Fala galera, estou aqui com o Cavaquinho, Emerson Braza, se quiser ganhar um Cavaquinho igual a esse daqui que eu já estou concorrendo, você entra lá no Emerson Braza Music, manda seu vídeo lá, precisa estar tocando o vídeo ou não? Não, não precisa nem tocar, não precisa estar tocando no vídeo, só me mandar um recado aí, emersonbrasamisc.com.br E esse é o Gustavo, né Gustavo? Da onde que é Gustavo? Aqui da Cachoeirinha, pertinho daquele mesmo São Paulo, qualquer lugar aí do Brasil pode concorrer aí, só participar aí, já 25 ou 26 ele vai estar sorteando aí, o Cavaquinho aqui bonitão. E o Gustavo está concorrendo a esse Cavaquinho, faz aula comigo aqui, faz menos duas, a segunda aula né Gustavo? Segunda aula hoje. Está gravando o vídeo, qualquer um pode gravar, do Brasil e fora do Brasil, beleza? Só entra no site lá e participa aí. Valeu Gustavo, obrigado pelo seu vídeo aí, valeu.